E onde será a recepção? No Pato em Clube Perfeito, o lugar é ótimo Sim, não é o que ela queria, mas... A gente queria casar no deserto, sem ninguém por perto Que legal Pois é, queriam andar de camelo, mas eu não sei andar direito de camelo Aí não precisava te convidar Ah, obrigada, isso é porque eu sou a mãe Atendo de 30 a 40 noivas por semana Às vezes é obrigado a aguentar a injeção